Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, isso que é um lugar onde basicamente compartilha a tela do aplicativo da Binance, Coinbase, Gate.io, mostra tudo que eu faço em relação ao investimento em criptomoeda. Esse vídeo aqui é para poder falar sobre BTTC, investimento em Locked Staking, que eu fiz alguns dias atrás, eu fiz um outro vídeo explicando, estava com rendimento de 101% anualizado e nesse momento agora está 25,19%. O outro investimento aqui que era de 60 dias, o prazo agora continua, o prazo continua o mesmo para ambos investimentos, mas o rendimento foi modificado. Para esse que era 60, continuou aqui 20,59%. E se eu for mostrar aqui o outro aqui, que esse aqui, que era um limite de 40 milhões, estava 101% ao dia, agora está 25,19%. Mas o que aconteceu aqui, por que isso mudou, pode mudar assim, dessa forma, teve até alguém que comentou aí no outro vídeo que eu postei, e eu vou te mostrar por que mudou. Antes de te mostrar aí, nunca peço, mas aperta aí esse botão aí de curtir, se inscreve no canal, se não se inscreveu ainda, e vamos aqui direto ao ponto. Deixa eu te mostrar por que mudou. Eu também fiquei surpreso quando eu soube que tinha mudado, mas eu descobri por que mudou, e eu vou te mostrar aqui. Então aqui está a notícia de quando foi anunciado essa modalidade de staking com esse rendimento aí excelente do BTTC, e basicamente isso era um período de promoção. Então aqui você poderia desfrutar de até 101% de APY, e compartilhar aí um total de 33,9 bilhões de BTTC em recompensa, que seria distribuído, que foi distribuído, ou que está sendo distribuído, está sendo distribuído nesse momento em relação a esse investimento. Então aqui estão as regras, aí tinha aqui um investimento de 30, 60 e 90 dias, você podendo desfrutar de até 100,99% de APY, e aqui tem um detalhe aqui, que fala o seguinte, APY durante o período de atividade, que é esse período que está aqui, de 10 de 3 de 2022 até 20 de 3 de 2022, até ontem. E nesse período, o rendimento seria de 100,99%, mas o rendimento normal no período padrão aqui no standard, que está bem aqui, é de 25,19%. O restante aqui não modificou, está aqui 60 dias, continuou 20,59%, continuou 20,59%. O outro aqui também, que era um rendimento menor, 30 dias, também continuou a mesma coisa. Mas o único que mudou aqui foi realmente esse de 100,99%, que passou para 25,19%, e eu posso dizer que isso já era previsto. E a pergunta que a outra pessoa fez, um seguidor, um inscrito, não sei se ele é inscrito, mas enfim, mas o que ele me perguntou, e pode isso, e a minha resposta para ele, cara, nesse mercado desregulado, que não tem muita regulação, o mercado que se autorregula, teoricamente, pode de tudo. E cabe a nós, consumidores, escolher que tipo de investimento, escolher com mais precaução, com mais cuidado, que tipo de investimento, que tipo de empresa a gente deixa o nosso dinheiro. Mas, esse fato que aconteceu aqui com o BTTC na Binance, era um fato previsto, está escrito aqui, nas regras dessa ação, que inclusive foi anunciado aqui no dia 10 do 3. Então, era previsto essa mudança de valor. Eu confesso que eu não sabia, porque quando eu vi o BTTC ali na aplicação de Earn, eu não entrei ali por essa promoção, eu entrei diretamente pela aplicação de Earn, e quando você vai no aplicativo, isso não está explicado em nenhum lugar, que esse valor ali é temporário, que faz parte de uma promoção. Ou seja, se você não viu a promoção, porque eu também não vi, isso nem apareceu lá na Binance, olha, eu abro o aplicativo todos os dias, se você não viu a promoção, você provavelmente não soube dessa informação, e no próprio aplicativo também não foi exibido ali. Esse é o meu único ponto de melhoria que eu posso indicar, que talvez aqui no momento em que a pessoa vai fazer o investimento, que essa informação esteja de repente descrita aqui, porque de certa forma eu achei que eu estava fazendo investimento aqui de 101% anualizado pelo período que ficasse aqui de 90 dias, e por isso eu, bom, eu iria fazer esse staking de qualquer forma, mas por isso, obviamente, eu me coloquei essa quantidade toda que tinha aqui, que pedia aqui, eu fiz questão de colocar, porque eu estava buscando realmente um retorno maior. Agora, diga-se de passagem, 20,59% e 25,19% de rendimento, é um excelente rendimento também anualizado para esse tipo de aplicação aqui de lock de staking, que basicamente é uma aplicação de baixo risco, então não está tão ruim assim, apesar da gente ter, e eu pensei que ia ser algo como aqui a AXS, que está há muito tempo nessa casa aqui, 104,62%, faz muitos meses que eles oferecem esse rendimento aqui na AXS, eu achei que BTTC seguiria a mesma linha, mas foi temporário. E é isso, então espera aí que você tenha visto aí porquê esse rendimento, tenha entendido, né, porquê esse rendimento do BTTC mudou de uma hora para outra, porque simplesmente já estava previsto, era uma promoção, era um período de promoção, e esse período de promoção acabou. E é isso, quem pegou um períodozinho ali, alguns dias de rendimento de 101% anualizado, anualizado, pegou, aproveitou, e quem não pegou agora está disponível essa aplicação aqui, com esse retorno aqui na Binance. Beleza, então é isso, curti o vídeo, aperta aí curtir, se inscreve no canal que você tenha muito sucesso investindo em criptomoeda. Valeu, abraço, fui, tchau!